Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo e da Louca Podcast, seu podcast com gente real, falando para o empreendedor da vida real. E hoje aqui com a gente o Rafael Lassans, que é um cara especialista em Growth, vocês vão saber o que é isso daqui a pouco. Comigo do meu lado, Dedê, fala Dedê. E aí, tudo bem pessoal? Growth, crescimento. É isso. Vamos tirar do zero para o um. Acho que essa é a tônica do papo hoje. Vamos sair do zero para o um. E Rafa, muito obrigado pela sua vinda, te dar um presente aí, cara. Então agradecemos pela tua participação, pela tua presença aqui com a gente. A carne aqui é para tomar meus 20 cafés diários. É isso aí, é isso aí. Se quiser colocar ali do ladinho, fica à vontade, tá? Agora tem uma parada de marketing ruim aí que está rolando, que é o seguinte, você dá um presente para o cara que ele já está usando um igual, aí você perde o tesão do uau, né? Porque o cara já viu, né? Não é novidade. Exatamente. Então é assim, precisa ter uma xícara meio nada a ver, que aí quando abre aqui, o cara fala uau. Tem que explorar o gatilho da exclusividade. É, eu acho. Isso aqui está parecendo muito... Todo mundo tem. É, todo mundo tem que participar, porque isso aqui ele não vai levar para casa, mas beleza. Exato, exato. Mas está anotado. Mas tem, sei lá, mil, milhares de pessoas ali que falam, meu, porra, não é essa parada. Está anotado. Rafa, vamos falar um pouco, antes da gente começar exatamente sobre o que é growth e quais são os caminhos para acelerar negócio e tal, fala um pouco sobre o Rafa rapidamente aí. Quem é você? De onde você vem? Como é que é a história? Cara, eu sou aquele que já chamam meio de dinossauro da internet, né? Porque já são... Meu primeiro CNPJ é de 99, né? Se a gente for pensar aí, são 21 anos aí, quase 22 anos empreendendo, não é só trabalhando na internet, é liderando times de máquina digital, comércio eletrônico, startups e, obviamente, em 22 anos acontece muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Então, eu já tive algumas empresas, já quebrei algumas empresas, já comprei, já fui vendido, já fui comprado. Então, muita coisa aconteceu nesses 22 anos e nos últimos... Você pegou o boom, né, velho? Pegou o boom da internet. Ah, minha primeira... Eu quebrei na primeira bolha da internet, em 2000 para 2001. Na primeira bolha da internet, eu tinha um projeto de conteúdo junto com o El City, que era o site, né? Que tinha Star Media, o site, a America Online, essa galera toda. Foi a primeira vez que eu morei aqui em São Paulo, em 2000 até 2002, por aí, que eu quebrei na primeira fase, na primeira bolha da internet, que eu quebrei a primeira vez. Nesses 22 anos, já tive algumas empresas, muito focado em prestação de serviço de marketing digital, projetos de criação de lojas virtuais, de e-commerce. Tive um momento ali, 2010 até 2015, onde eu tive uma startup muito legal, investida por Intel, investida pelo fundador do Booking.com, que inclusive vale a pena a gente falar um pouco depois, porque é o risco de se montar negócios em terrenos de terceiros, em terrenos alugados, né? Que a gente trabalhava, a startup, ela trabalhava conectada nas APIs do Facebook. Sabe o Facebook Marketplace, que tem lojas virtuais hoje em dia rodando no Facebook? Hoje, em 2021, a gente tinha isso em 2010. A gente montou isso em 2010. A gente consumia as APIs do Facebook, tinha acesso ao grafo social seu, dos seus amigos e dos amigos dos amigos. Então, minha plataforma tinha 600 mil usuários, mas eu tinha 30, 40 milhões de pessoas, porque eu conseguia capturar o dado de todo mundo. E o que aconteceu com essa empresa? Basicamente, em 2014, o Facebook cortou o acesso gratuito às APIs, para poder forçar as empresas a usarem as propagandas, os anúncios pagos, e todo mundo que consumia essas APIs, ficaram a ver navios. Então, a minha empresa sofreu um tombo. É um pouco do que aconteceu com a Amy Leves agora, há dois meses atrás? Sim, inclusive, o nosso amigo Kiso, super amigo, é por isso mesmo, super amigo, mas porque qual era o nosso principal proposta de valor? Era um algoritmo que unia grafo social, informação de comportamento e de relacionamento. É, aquela velha história estratégica, né, velho? A tua vantagem comparativa não pode ser de outra pessoa, né? Exatamente. E aí aconteceu isso, mas é engraçado, porque aí, depois de 2014, final de 2014, quando teve esse gap, em 2015, a gente vendeu o espólio tecnológico, porque o projeto em si não funcionava mais. E aí, a gente vendeu a tecnologia, que era muito legal, para uma empresa e internalizou a tecnologia. Mas naquele mesmo momento, por exemplo, a Zynga, que era a maior empresa de game do planeta, né, com colheita feliz, aquelas coisas todas, cara, acabou, entendeu? Assim, ruiu... Tem caminho para isso, cara? Tem saída para isso? O caminho é você diminuir a dependência... É só perguntar para os caras que têm canal no YouTube com 600, 700 mil pessoas que estão sendo cancelados, cara. No B, qual é? É você ter uma plataforma própria. Exatamente. Diminuir a dependência de terceiros ou entender os ciclos, né? Você ter um ciclo que talvez tracione o seu negócio usando uma plataforma de terceiro, porque ela agiliza o processo, né? Você já tem a base de clientes lá dentro do Facebook, então é mais fácil você encontrar, né? Você monta a ferramenta pelo Instagram, o Instagram já tem a base lá de usuários, então fica mais fácil de você tracionar do zero para um, mas não basear o futuro do seu negócio nessa dependência aí. Então isso que eu acho que é o maior risco. E assim, uma coisa que o que você está falando agora, pensando em pequena empresa, que a gente vai começar a ver muito, os pequenos varejistas muito machucados com a... Varejistas empresários, empreendedores muito machucados com a pandemia, estão renascendo pela mão de plataformas de e-commerce, tipo Magazine Luiza, etc. Marketplace. Marketplace. Estou tentando evitar usar essa expressão, porque senão confunde com mercado livre e tal. Ok. Tá? Ok. Mas em essência é um hub ali, um marketplace. Sim. Onde o cara está voltando a existir sem ser dono de nada do que ele será. Exatamente. Então a gente vai ter um problema importante aí, provavelmente nos próximos meses, ano aí, de, né, assim, como é que o varejo tem alguma independência, como é que as lojas tem alguma independência. Então é um pouco do que você passou, tende a se repetir agora que a concentração tecnológica é muito maior, né? Isso tende a acontecer para sempre, porque sempre alguém vai ser dono da demanda, né? Assim, agora é esse, mas a gente não sabe nem quem vai ser o dono da demanda daqui a pouco, né? Qual vai ser os grandes preços. E é The Winner Take Zero, né? Na internet tem isso, né? Só que ali, como é que eu tenho muitos clientes de e-commerce, tenho mentorias de e-commerce, eu adoro e-commerce, eu falo, cara, lida com os marketplaces como canal e não como fim, é como meio e não como fim. É um canal, como canal e-mail, como canal mídia, você bota os seus produtos lá e tenta converter sempre esses clientes para a sua loja virtual, entendeu? Porque aí o ativo é seu. Ou seja, eu preciso então, só para poder pegar aqui o track, eu preciso então necessariamente ter um e-commerce meu, ainda que eu use as plataformas de terceiros, porque eu não posso ficar dependente desse cara terceiro, porque eu vou jogar o jogo dele, que é o que você chamou de terreno do outro, e aí eu tento converter o cara que está transacionando nessa de terceiro para a minha base. Sim. De maneira que eu tenha uma base consolidada, daqui a pouco eu posso fazer negócio só por ela. Esse é o caminho mais seguro, mas outra coisa... Difícil pra caralho, né? Difícil pra caralho. É difícil, mas ninguém diz que é fácil, a gente está aqui sentado para poder ajudar as pessoas que empreendendo não é tão fácil quanto parece. Mas eu acho que é um caminho. Não parece, vamos ser sinceros. Mas é o caminho. Não, outra coisa. Outra coisa, essas plataformas são o melhor caminho para se validar negócios. Isso também. Isso pra mim é bom. Então antes de você montar o seu e-commerce, gastar tempo, energia e dinheiro em um projeto mais pesado, vai para o marketplace, valida, ele já tem demanda. Valida o produto, valida a oferta, valida a proposta de valor e funcionando. Aí você volta para a prancheta e aí gasta tempo, energia e dinheiro para criar o seu real estate. Coexiste por um tempo. Exatamente, exatamente. Eu acho que funciona a proposta e se não funciona melhor. E tem um monte de empresa fazendo isso, cara. Quantas vezes eu comprei coisas por um marketplace e recebi junto com o produto uma cartinha do cara. Esse que é o caminho. E o cara me dizendo, cara, você gostou? A gente ficou feliz pra caramba e tal. Na próxima, procura a gente aqui. O hack é esse. Você tem um cupom pra depois comprar na loja, entendeu? E aqui a 10%, aqui você já compra direto comigo, velho. Exatamente. Eu vou te mandar a mesma qualidade, a mesma... Porque a loja sabe quando sai um pedido do marketplace e quando é um pedido da própria prateleira. Então ela consegue ter essa comunicação diferenciada quando vem desse canal. Agora, acho que vale, Wagner, não sei, cara. Pra setar a conversa com a chamada, o Rafa explicar um pouco o que é esse growth. É, porque eu tava falando até... Ele tava falando dele e a gente... Exatamente. Eu tava falando sobre a minha fase de startup. Porque depois da fase de startup, que foi onde eu conheci o conceito de growth, foi nesse momento de 2010 a 2014, que em 2012 eu tive como um dos investidores da startup o fundador do Booking.com. Um holandês genial, assim, o fundador do Booking.com, né? Não preciso nem falar muito mais coisa. Ele investiu na minha startup e ele, em 2012, foi lá no nosso escritório, lá no Rio de Janeiro, e fez a seguinte pergunta. Quantos experimentos vocês fizeram esse mês? Eu falei, nenhum. A gente não faz experimento, a gente fez algumas campanhas. Ele falou, campanhas? Bom, e quando você fez campanhas, o Booking.com fez mais de mil testes esse mês. E vamos ser sinceros, o meu dinheiro não aceita esse tipo de desaforo você fazendo campanhas sem antes validar com os experimentos. Então você trata de realizar experimentos que mês que vem eu vou voltar aqui e se você não tiver experimentos rodados, talvez não tenha mais dinheiro. Naquele momento, você fala, opa, vamos entender qual é, como é que funciona isso. O famoso what the fuck. Exatamente. Nem existia o termo na época, né, irmão? Já existia, porque 2010, 2011, que foi ali que o Chanel cunhou o termo. Mas eu tive a experiência real dos caras maiores especialistas. O Booking.com sempre foi uma super referência de experimento, né? Tudo que você vê no Booking.com, aqueles gatilhos de preço, tudo foi testado e está ali porque impactou positivamente na taxa de conversão, no aumento do ticket, tanto faz. Até que apareceu o Hoteis.com, que na minha percepção é muito mais foda que o Booking.com. Mas no hoje, sem dúvida. É posterior, né? É posterior. É posterior. O Booking.com é nos anos 90, se for pensar. Então, esse cara trouxe essa cultura e a gente fez imersão com ele na Holanda para ele ensinar processo de experimentação, de teste, de geração de hipóteses, de priorização. E aí eu tive uma imersão com os maiores especialistas na prática disso no mundo em 2012. E aí eu voltei, cara, para a prancheta, óbvio que quando ele voltou no mês seguinte a gente já tinha feito vários experimentos, tudo funcionando. E aí eu falei, cara, isso é... Porque quando você ouve que a realização de testes contínuos para melhorar indicadores de performance, KPIs das empresas, isso reduz o risco. Porque reduz o risco de gasto de tempo, energia e dinheiro com coisas que não funcionam. Quando a gente ouve isso, a gente fala, ué, mas isso é óbvio. É bem óbvio. Isso é óbvio, mas não fazem isso? E ninguém faz isso. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque a gente tem a cultura de campanha e não a cultura de experimentação. E aí depois desse momento... Eu acho que vale um ponto aqui só. Quando você fala de campanha, pessoal, o que ele está dizendo é, sob a ótica do marketing. Sim. Sob a ótica do marketing. Sim. Porque o empreendedor não tem cultura de campanha. Ele tem cultura de colocar produto para vender e esperar que aquilo vai gerar. Só que na ótica do marketing... É uma cultura bomba meu boi. Exato. Vamos ver o que rola. Vamos ver o que rola, exatamente. Então quando ele fala que a cultura de campanha é sob a ótica do marketing, você coloca coisas para rodar, mas com dinheiro já aí dentro. Se der ruim, o dinheiro foi. Mas óbvio que é verba de teste. É. É completamente diferente. O meu cara de mídia não vai virar para você e falar, me dá 20 mil reais para testar. É porque o conceito de budget não existe. Exato. Pelo menos não no momento de validação e de experimentação, pelo menos naqueles print de testes. O meu cara de mídia vai falar, me dá 600 reais para eu rodar aqui várias variações de anúncios, criativos, call to action, segmentação para entender qual campanha funciona melhor dentro das nossas metas de campanha. A gente está falando de campanha especificamente nesse momento, mas Growth serve para outras coisas que a gente vai falar logo depois. E a partir do momento que a gente tem campanhas com resultados positivos, custo de aquisição, retorno sobre investimento dentro das nossas metas, aí sim eu falo, opa, agora sim, tivemos resultados positivos, vamos botar a lei na fogueira. Agora a gente abre a torneira, dá a escala, investe e todo mundo fica muito mais feliz. A empresa porque vai ter campanha, ela se sente segura em investir 10, 20, 30 mil, porque já tem, ela sabe que aquela campanha traz resultados. Antes do experimento tem uma coisa chamada tese, né? Tem. A hipótese. É isso que eu ia falar, caralho. A hipótese. É isso, então eu tenho a tese, a hipótese e tenho o KPI. Exatamente. Então tese, hipótese e KPI. Isso tem que ser o set primário na conversa. Exatamente. Dali para frente eu vou testar a coisa. Tem muitos ifs, né? Será que se eu fizer isso? Se eu botar emoji no assunto do e-mail, será que eu aumento 10% a taxa de abertura? Essa é uma hipótese, concorda? Em vez de você mandar um e-mail com emoji para a sua base de 1 milhão de pessoas, você vai pegar uma amostra de 10 mil, 5 mil, talvez mil pessoas e vai rodar um teste A-B com e sem emoji. Se você identificar que com emoji teve uma taxa de abertura maior, você fala, que legal, funcionou, nosso teste funcionou, vamos agora passar a usar mais emojis nas nossas campanhas futuras, isso vira uma boa prática. E aí você, a partir de amanhã, os seus testes estão sendo em cima do resultado positivo que você fez no teste anterior. Então tem muita questão de quase que juros compostos, né? É teste em cima de teste. É pequenos incrementos em cima de pequenos incrementos. Que é como funciona a natureza, diga-se e passada. Exatamente. Exatamente. O que também tira um pouco, muita gente que ouve a buzzword growth, né? Assim, pô, vê o resultado do Airbnb, vê o resultado do Booking.com, vê o resultado do Uber, do LinkedIn, do Facebook, que são os cases clássicos, né? E fala, poxa, mas eles fizeram uma bala de prata, aquele hack mágico e explodiram. Cara, mas você tá tratando a exceção como regra. Né? Assim, eles são uma exceção. A regra é que os testes você vai ter pequenos incrementos. A curva de growth não é assim. A curva de growth, ela é árdua, ela é assimétrica. Porque tem testes que você vai ter um ganho maior, tem testes que você não vai ter ganho nenhum, tem testes que você vai ter um ganho menor. O que é importante é você ter o processo de experimentação contínua, porque aí é um pequeno incremento em pequeno incremento e quando você consolida tudo, aí você tem um resultado exponencial. Mas dificilmente você vai fazer algo que é a bala de prata que vai te transformar em um unicórnio em dois meses. Entendeu? Desculpa. Eu gosto de ouvir. Não vai acontecer. Eu gosto de ouvir isso, porque o termo bala de prata, inclusive, foi cunhado por alguns caras aí dizendo que vai te passar a bala de prata que vai acabar com todos os problemas do planeta e tal. Agora, voltando para aquela coisa central do Dede aqui, cara, o que é, e aí, agora como síntese disso tudo que a gente colocou aqui, e é legal conversar contigo porque a gente percebe que você tem, você vive essa porra no sangue, assim, né? Tem a vivência do troço. O que é growth hacking? Cara, na minha concepção, tá? Porque se você botar no Google, growth hacking, provavelmente você vai ter a definição que é marketing orientado a experimentos. Aí, ó. Tá? Obrigado. Essa é a definição mais propagada, vamos dizer assim, que é marketing orientado a experimentos. Eu acho que ela resume, mas ela não é completa, porque segmenta o marketing, o processo de experimentação. E o processo de experimentação não é necessariamente só para marketing. A própria expressão não tem sentido em si próprio, né? Porque marketing orientado a segmento dá ideia de que você... A experimentos. A experimentos, perdão, dá ideia de que o experimento é a finalidade do marketing. Não, o experimento é o meio pelo qual você maximiza o marketing. Exatamente. Deve ser o contrário, experimentos que potencializam o marketing. Exatamente. E aí, como o que eu penso é o processo de otimização constante de KPIs com o uso de experimentos. Então, quando você tem essa visão mais ampla de indicadores de performance, a empresa tem indicadores de performance. Eu falando para o pequeno empresário fazer funcionar essa porra, né? Porque no final do dia... Indicadores de performance tem na sua área de vendas, na sua área de RH, na sua área de marketing, na sua área de compras, na contabilidade. Todas as áreas da empresa têm indicadores-chave de performance, ou pelo menos deveriam ter, vamos ser sinceros. Para qualquer negócio. Qualquer negócio, em qualquer departamento. Partindo do princípio que existem indicadores-chave, você pode rodar experimentos para melhorá-los. Sim. E quando você roda muitos experimentos, às vezes você se depara e você encontra alavancas assimétricas. Mas aí a máquina de testes não está orientada somente a growth, né? Não. Não. Otimização. Quando você fala... É que uma coisa é função maximizar, outra coisa é função otimizar. É, mas aí, se você não roda testes contínuos, dificilmente você vai se deparar com aquele teste que tem essa alavanca assimétrica. Que o nível de resultado é muito maior do que o nível de esforço. É que é no tempo, né? Exatamente. Estatisticamente falando, vamos falar aqui que mais de metade dos testes vão dar errado. Ah, bem mais, né? Ou vão ser inconclusivos. É uma coisa meio esperma, assim, né? É, ok. Sim. Agora parte do princípio... Esperma é aquele cara que nasceu para morrer, né? É, sim. Exatamente. Então vamos partir do princípio que 50% dos testes vão dar errado ou vão ser inconclusivos para ficar mais fácil. Você é um esperma bem-sucedido, né? Bem-sucedido. Mas eu sou a fração ali, o topo da... O outlier. É isso. Eu sou o outlier. Mas vamos partir do princípio que 50% vai ficar uma linha de raciocínio mais prática aqui. Por isso que velocidade é muito importante. Vamos dizer que eu faça um teste por mês. É melhor errar rápido. Muito melhor. Do que tentar acertar lento, né? E estatisticamente é o que eu estou falando. Exatamente isso. Se você faz um teste por mês e eu estou fazendo... Imagina que eu estou no mês 5 e eu já não tive resultado nenhum. Pode acontecer estatisticamente. Se mais da metade dos testes dão errado, eu estou fazendo um teste por mês, pode ser que eu esteja no mês 5 e nada aconteceu. O ponteiro não mexeu. Não melhorou. Agora, se eu faço 4 testes no mês, eu tenho chance estatisticamente de mexer o ponteiro 2 vezes. Se eu faço 8, eu tenho estatisticamente a chance de mexer o ponteiro 4 vezes. Então, por isso que a velocidade é muito importante. Só que a velocidade que é o grande impeditivo e dificuldade. Porque falar é muito mais fácil do que fazer. Porque cada teste tem a própria... O teste do teste, a ideação, a produção. Tudo isso. Então, é mais difícil de colocar em prática. Deixa eu tentar trazer a nossa conversa para um campo bem prático, para o cara que está assistindo entender. E o cara pode falar, eu quero isso aí. Isso. Eu quero até usar... Para que eu chamo o Rafa para me ajudar? Isso. Eu quero até usar, cara, uma pessoa que veio aqui, a Mayra. Mayra, um abraço para você aí que está assistindo a gente. Que ela é uma empreendedora que nasceu na pandemia. É a mina do pijama? A mina do pijama. A Mayra do pijama, é. E ela nasceu, a gente adorou ela, assim, o case dela é muito legal. Ela nasceu na época do Covid, que aconteceu o seguinte, cara. Puta, estou fodida, dava aula para criança, a aula era presencial. O que eu faço agora? Sei costura, sei modelar aquela coisa toda, desenhar e tal. A mina inventou um pijama que você pode usar em casa e na rua. Ok. Estou em casa o dia inteiro e quero no mercado comprar a janta, para fazer a janta. Ela vai com a mesma roupa. Beleza. Imagina que você está na frente desta pessoa e ela está falando assim, meu, e ela montou um e-commerce, tá? Perfeito. Eu quero vender por e-commerce, não tem loja física. O que ela faz? Qual é o passo a passo? Aí é aquele negócio. Beleza. Para começar, a gente vai fazer, vamos tentar entender o contexto de aquisição de clientes. É um contexto de aquisição. Ela quer crescer e ela está no contexto de aquisição de clientes. Então existem várias formas. Acho que é aquisição e conversão nesse caso, né? É. É, partindo do princípio que... É, exatamente. Exatamente. É. Aí também, eu não vou entrar no método agora, porque depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque crescimento não é topo de funil. Crescimento é retenção. É isso. Empresas que têm um topo de funil... Na verdade, é safra, né? O que importa é safra. É. Ele tem um... É o que ele está chamando de retenção. Que é base de funil. Crescimento é indefinida e retenção, recompra no caso de e-commerce, né? Concordo pra caralho. Não é software as a service, então é recompra. Empresas que não têm recompra, elas não têm crescimento exponencial, ponto final. Sabe assim? Porque precisa toda hora colocar mais gente no topo de funil. Comprar uma vez só... Acabou, cara. Assim, é muito... Óbvio que existem negócios grandes com esse perfil, mas são muito mais desafiadores. Porque você precisa ter um custo de aquisição muito baixo pra poder o investimento valer a pena. É aquela velha história. Você não faz reselling de Ferrari, mas a exceção de Ferrari, todo o resto, de alguma maneira, se encaixa nessa lógica. Então, vamos lá. Ela pode ter uma hipótese. Poxa, eu quero fazer campanhas no Instagram, porque todas as marcas de moda fazem campanhas no Instagram. Mas você vai fazer campanha com imagem, você vai fazer campanha com carrossel, você vai fazer campanha com vídeo, você vai fazer campanha explorando um lado mais lúdico do seu produto, você vai fazer campanha explorando um lado mais oferta, desconto, você vai oferecer campanhas da comodidade, com comodidade que você pode, né, com o valor. Então, tem vários prismas e possibilidades dentro da desafio campanhas. Então, ao invés de você gastar 10, 20 mil reais em cada campanha dessas, você vai quebrar isso em pequenos sprints, pequenos experimentos. Em uma semana, você vai testar um X gastando o mínimo possível. Validou o resultado, foi legal? Qual foi o custo de aquisição dessa campanha? Ah, foi Y. Beleza. Qual foi o retorno do investimento? Ah, foi X. Ok. Vamos agora testar o outro. Vamos testar o outro. A partir do momento, você vai ter um portfólio de experimentos e vai falar, cara, o que funcionou melhor foram os carrosséis que a gente usa crianças ou pessoas, cara, com um benefício mais lúdico ou benefício da comodidade que você pode sair de casa. Beleza. Então, foi essa. O tom é esse, o formato é esse, o call to action é esse que funcionou melhor. Então, agora eu vou pegar, eu vou investir 5 mil, vou investir 10 mil, vou investir 20 mil nesse formato. Então, é muito mais rápido o processo de validação. Não só dentro de um próprio canal, como eu falei aqui, Instagram, como o teste de múltiplos canais. Vamos testar Google Ads, vamos testar E-mail Marketing, vamos testar comunidade. Como é que você transborda de um para o outro? É um sprint de teste do mesmo jeito. Só que, antes disso, tem o processo de brainstorm, de possibilidades e tem um processo, um framework de priorização. A gente usa o processo de priorização, um framework de priorização, que quem criou foi o Chaneles, o cara que cunhou o termo. Que a gente chama de ICE. ICE, que é Impacto, Certeza e Esforço. Vamos dizer assim. O quanto aquele experimento pode impactar a minha métrica-chave, seja ela vendas, retenção, conversão, etc. Qual é o nível de certeza de que aquilo pode funcionar ou não. E aí tem muita sensibilidade e pesquisa. Coisas que a gente já fez ou coisas que o mercado faz. E qual é o nível de complexidade daquele teste, daquele experimento. Você pode falar. Cara, eu acho que a gente montar um aplicativo é muito legal, mas a complexidade é altíssima. A gente não vai conseguir rodar isso rápido, o investimento é alto. Então, tipo, talvez não seja o melhor experimento para rodar, montar um aplicativo. Então, a gente coloca vários canais. Facebook, Google, Google Ads. E a gente faz essa análise, dando nota. Cada atributo desse, você dá uma nota de 1 a 10. Entendeu? E depois a gente organiza essa lista de brainstorming do maior para o menor score. O que isso quer dizer essa lista? Ela vai nos ajudar a ter pelo menos um norte das coisas que são mais fáceis, tem mais chances de dar certo e que podem ser colocadas mais rápidas, que podem ser aplicadas e... Que, na verdade, é o modelo KISS, né? Sim. Sim, né? De manter as coisas mais simples. Então, a gente... Porque Growth tem a pegada de trazer resultado o mais rápido possível. Então, eu vou começar com as coisas que, pelo menos... O menor resultado mais rápido é melhor que o maior resultado. Porque a máquina já começa a andar. Inclusive, se você está implementando em empresas maiores, isso é fundamental. Porque qual é a melhor forma de mostrar que Growth funciona? É com resultado. É com resultado. A Paty quer fazer uma pergunta. Manda a bala, Paty. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo ótimo. É muito interessante que você está falando da forma certa de fazer. E eu fiquei aqui pensando, né? O que é a forma errada, então, que todo mundo está fazendo? Quais são esses errinhos aí que todo mundo fica fazendo? Só para a pessoa se identificar. Putz, eu estava fazendo isso. Putz, eu também... Olha, eu vou te falar. Eu não vou nem aqui ter a presunção de falar que essa é a forma certa. Para começar, entendeu? Porque essa forma é uma forma que também reduz risco. Então, o que a gente está falando aqui é reduzir risco. Se eu não tiver a priorização, não tiver um método, eu vou começar com 100% de achismo. Então, a forma... O achismo é o mais arriscado de todos. Porque não tem método, não tem nada. Educated guess. Exatamente. É o guesstimate. Né? Assim, né? Pô, isso vai funcionar. Eu não tenho a menor ideia, mas vamos fazer. Vamos ver o que dá. Mas pelo menos com um método por trás, eu posso ter pelo menos algum racional para poder justificar que eu vou começar com coisas que podem funcionar melhor. Agora, se vai funcionar esse método, é ele infalível? Não. Mas ele é um método que reduz risco. É, no fundo você está desenhando um algoritmo. Reduz risco, sim. É um algoritmo. É um algoritmo que auxilia o processo decisório. Exatamente. Exatamente. Que auxilia o nosso processo de decisão aqui nesse caso, nessa discussão voltado a marketing. Então, é basicamente isso. Então, vai resolver todos os seus problemas? Provavelmente não. Mas vai te reduzir risco de gastar tempo, energia e dinheiro com coisas que você não tem a menor ideia se vai dar certo? Não tenha dúvida nenhuma. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui, e aí uma coisa que é importante a gente não esquecer aqui, porque isso aqui não é só atrelado à venda. Sim. Isso é uma coisa legal para a gente falar. Se você está precisando mudar ou melhorar ou fazer alguma coisa no teu processo de RH, por exemplo, eu poderia aplicar o mesmo princípio. Por isso que eu acho legal, pelo menos na minha concepção, que é essa cultura de experimentação para melhorar indicadores-chave, e com esses testes a gente acaba encontrando alavancas assimétricas, é porque extrapola marketing, produto e vendas, que é o que é mais comum a gente entender. Growth é sempre para marketing, para produto. Inclusive, tem product-led growth, produtos que têm a divulgação, que têm o processo de viralização do próprio produto e vendas. Esse é o que a gente costuma ouvir. Mas eu passo do princípio que o processo de experimentação e melhoria, a gente falou, um exemplo real é o Newbank. O Newbank precisa ter, para dar suporte ao nível de crescimento deles, eles têm dificuldades muito grandes em contratar gente, recursos qualificados e reter esses talentos. Eles têm uma super dificuldade, porque eles precisam de muita gente para suportar esse crescimento. E a área de RH, toda hora, fica rodando hipóteses e testes. Será que se eu usar esse processo seletivo, eu vou contratar mais rápido? Será que se eu fizer essas perguntas, ou esse formulário, ou esse tipo de entrevista, eu vou qualificar melhor? Será que se eu tiver esse tipo de remuneração ou benefício, será que eu retenho mais esse talento? São várias safras, várias perguntas de vários cohortes diferentes. É como o what if, né? É, exatamente. If, o what if. Então, eles fazem várias dessas hipóteses, rodam os experimentos, e caso aquela safra performe melhor, seja na aquisição ou seja na retenção do talento, aquilo vira uma boa prática. Então, eles estão usando a metodologia de growth, de experimentação, de lidar com o incerto, mas que faz parte do nosso dia a dia, para poder melhorar indicadores-chave da área de recursos humanos. Pensa na pequena empresa, pensa no empreendedor, pessoa física, no MEI. Claro. Os caras ficam me corrigindo toda hora com essa porcaria aqui. No MEI e no startupeiro. Pensa nesse cara. O cara, por que que o cara... Bom, porque é meio óbvio, mas... Como é que o cara tem a sacada que ele tem que te procurar e o que que ele pede? Em outras palavras, como é que isso é útil para ele agora? O cara chega para você e fala, irmão, me ajuda aqui, eu preciso crescer. Ou, talvez o cara não consiga nem formular essa pergunta direito, ele não consegue vislumbrar essa possibilidade. Ele não sabe nem o que que é. É, então. Vamos lá, existem algumas premissas que são importantes a gente colocar aqui na mesa, que você pode usar esse processo de teste e experimentação para validação de negócios, que é completamente diferente de você usar esse processo de experimentação para crescimento de negócio. Porque para crescer você tem que ter um negócio validado. Para crescer de forma exponencial você tem que ter um negócio validado. Porque Growth não é fórmula mágica, sim. Você não consegue escalar e trazer crescimento exponencial para negócios medíocres. Sacou? Não é a fórmula mágica. Você pode, cara, passar batom no porco, ele vai continuar sendo um porco. Entendeu? Você pode passar batom no porco, ele vai continuar sendo um porco. Você pode dar banho nele, vai ficar limpinho. Exato, mas vai continuar sendo um porco. Então dificilmente você vai conseguir escalar da atração, retenção de clientes num negócio que não funciona, que não se validou no primeiro momento. Então isso é a primeira questão importante aí. E aí validação tem entendimento do seu público-alvo, do seu ICP, de quem é, para quem você entrega valor. O que é o ICP? O ideal customer profile, o perfil do cliente ideal. Se você não sabe para quem o seu produto ou serviço gera valor de verdade, cara, você já começou um problema aí, então não pense em escalar. Já está cagado no começo. Contrar para quem que o seu produto gera valor de verdade. Então eu vou trazer um exemplo prático do meu, quando eu montei minha consultoria, minha agênciazinha de e-commerce. Zero clientes, estou lá dia 1, zero clientes. Eu quero, qual era a minha proposta de valor? Ajudar empresas de comércio eletrônico, sites de e-commerce a melhorar os seus resultados. Vendas online, basicamente, com e-mail, com mídia, com estratégias de tração e aceleração de negócio. Ok, essa era a minha proposta. Para começar a falar, mas para quem que eu vou oferecer isso? Existem e-commerce? Nossa, tem e-commerce... De tudo quanto é tamanho. De tudo quanto é tamanho. Mas, tem os e-commerce que começam com as plataformas baratinhas de R$29,00 por mês e tem e-commerce que usam plataformas de projetos de R$50,00, R$100,00, R$200,00, R$200,00, que tem time, que tem faturamento. Quem é que vai ter dinheiro para me pagar? Provavelmente, os que tem plataformas mais premium e que tem um time de pelo menos 20, 30 pessoas. Que provavelmente a gente precisa de mim também. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu não tenho dinheiro para tirar para tudo quanto é lado. Concorda? Pelo contrário. Eu preciso calibrar a minha mira para ser assertivo. Eu tenho que ser sniper e não dar tiro de canhão. Porque eu não tenho grana para poder dar mais de dois tiros de canhão. Mas, sendo sniper, eu consigo ser mais preciso no meu processo de aquisição. Então, eu já defini que o meu ICP são empresas de e-commerce que nem precisa ser, não é a gigante. É que está ali no meio do caminho. Que utilizam, por exemplo, tecnologias grandes. E, por exemplo, eu tinha uma familiaridade muito grande com o mercado de moda. Então, eu já coloquei, porque eu sei falar a língua do mercado de moda. Então, eu já coloquei ali também como um balizador que seja de moda. E, dois, naquele momento que fossem do Rio de Janeiro. Porque eu, naquele momento, morava no Rio de Janeiro. E, querendo ou não, apesar da internet não dar as possibilidades de fazer negócios para o mundo inteiro. Inclusive, eu tenho clientes fora do país. Já atendi sete países. A proximidade ajuda para você. É mais fácil de converter quem está próximo, porque o teu cliente sente mais segurança de contratar. Ainda mais quando é um assunto desconhecido. Então, olha só o qualificador que a gente viu aqui. São empresas de e-commerce que têm, sei lá, 10, 20, 30 colaboradores. Que faturam entre 5 e 20 milhões por ano. Que têm grandes plataformas. Moda e no Rio de Janeiro. Cara, se eu digito no LinkedIn, gerente de e-commerce, de plataforma XYZ, que tem X funcionários no Rio de Janeiro, o LinkedIn me dá resultado e fala, está ali, estão todos os meus clientes, meus potenciais clientes, numa lista de resultado do LinkedIn. Desde que eu saiba fazer a pergunta certa para o LinkedIn, por exemplo. Então, a partir do momento que eu tenho 1.232 gerentes de e-commerce, sei lá, no Rio de Janeiro, dentro desse perfil, está ali o meu aquário. onde eu vou pescar. Está ali o meu aquário. Então, ali, entendendo o meu mercado, onde está o meu aquário, agora eu vou experimentar formas de falar com esse aquário. Eu achei do caralho, rapidinho, só para a gente estacionar aqui, eu achei do caralho isso, porque quando eu vi, estava olhando as suas coisas antes para a gente poder bater o papo, existe uma equação que ele digita. Não é só perguntar o LinkedIn, não te explica isso rapidamente. Depende, se você pagar o Sales Navigator, você até consegue, só que aí você precisa ter uns 300 reais. Exatamente, então, aí você cria um algoritmo, você digita isso e ele dá o enter, o cara traz para você essa lista toda. Sim. Do caralho. Porque aí, e aí outra coisa, você sendo esperto, sagaz, existem ferramentas que conseguem extrair e-mail, ou você vai usar o próprio LinkedIn com a ferramenta de prospecção. Manda mensagem, entendeu? Você vai mandar uma mensagem, está ali a lista dos 1.238, sei lá, gerentes de e-commerce estão totalmente dentro do seu ICP. Então, você vai mandar uma mensagem, óbvio que você vai mandar a mesma mensagem para todo mundo? Não. Aí entra o processo de growth que qualquer pequeno empresário pode fazer. Em vez de eu mandar a mesma mensagem para esses 1.000 e cacetada, eu vou separar 10. Vou mandar um copy de mensagem para esses 10 e vou ver qual é a métrica de taxa de resposta. Qual é a taxa de resposta? A famosa levantada de mão. Rafael, poxa, é interessante, me conta um pouco mais. É isso que a gente quer como resposta, porque aí entra o processo de venda, marca call, etc, e por aí vai. E você manda uma, manda duas, manda três, quatro, cinco variações de mensagens para pequenos grupos de 10, 20 pessoas. E valida a taxa de resposta. Então, poxa, a versão 5 foi a que teve a maior taxa de resposta. Ótimo. Então, eu vou mandar essa mensagem para todo mundo, vou mandar 100 por dia, entendeu? Dessa mensagem. E aí sim, eu estou maximizando e eu usei um processo de experimentação sem nenhuma complexidade tecnológica, sem nenhuma refinação, nada tão refinado assim, mas qualquer um pode fazer. E que é melhor do que nada. Não. Bem melhor do que nada. Eu saí da minha empresa do zero para mais de milhão de faturamento em um ano fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? E aí eu comecei a testar qual era a melhor forma de... Qual foi a segunda... Segundo indicador. Primeiro é a taxa de resposta. São pessoas que querem fazer reunião comigo. A segunda é qual é a taxa de conversão dessas pessoas que eu tenho reunião. Concorda? Assim, ali é a hora da verdade. E aí eu comecei a testar formas de fazer minha reunião. Formas de pesquisar antes o cliente que eu ia fazer reunião para conhecer ele melhor do que ele mesmo. Formas de auditar o e-commerce dele antes mesmo da reunião para eu já chegar com um bando de informação chocando ele. Formas de criar uma landing page, por exemplo, com uma auditoria. E eu mandava um... Esse foi o meu melhor no primeiro momento que eu... Que eu da minha agência. Óbvio que às vezes a gente faz coisas que não escalam, mas que elas são fundamentais. Porque normalmente as coisas que não escalam funcionam melhor. Então, que é tipo... Que até tem um amigo meu, o Zé Vinagre, que a gente brinca, que é um marketing artesanal. Não é um marketing da escala. É um marketing que ele é feito com suor, mas que às vezes ele traz resultados mais práticos. Que é o famoso... Coisas que não escalam. O que eu fazia? Antes de eu fazer o call, eu fazia uma auditoria no e-commerce do cara. Porque hoje em dia tem ferramentas N, né? Que a gente pode fazer auditoria, a gente entender o perfil da audiência, links quebrados, performance, esse tipo de coisa. Eu montava uma auditoria do e-commerce do cara, criava uma landing page, fiz um vídeo explicando todos os pontos que eles tinham que arrumar e tudo. E no final eu tinha... Se você quiser e precisar da minha ajuda, entre em contato comigo, nessa landing page. E aí eu mandava uma mensagem, seja no LinkedIn, que eu falava, cara, eu fiz uma auditoria da sua loja virtual, eu levantei 62 pontos de ajuste que eu mapeei sem olhar a tua retaguarda, mas pelo menos usando o meu ferramental. E tá aqui o link pra você dar uma olhada. Eu acho que pode ser importante pra você melhorar a sua operação, sem nenhum compromisso. Simples como isso. Cara, todo mundo clicava, ficava chocado com a análise que, tipo, a área de marketing deles não fazia uma análise tão bacana quanto essa. E aí a minha taxa de resposta era altíssima. Altíssima. Então, sei lá, mandei 10, cara, 8 me voltava, Rafael, cara, custa muito dessa análise. Vamos marcar um papo pra você explicar um pouco melhor como é que é o seu trabalho? Pronto, e aí você... Dos 8 converte 4. Exatamente. E aí, isso é importante também falar, metrificar tudo. Porque growth tem que ter métrica. Growth não é achismo, growth tem que ter um número, um objetivo final pra isso. Pra tudo que você faz. Exatamente. Então, no caso, eu sei que a cada 40 mensagens eu faço 10 reuniões e eu fecho 2 negócios e meio. Eu sei. Esse é o meu funil. Eu sei disso. Então, a cada 4 reuniões eu sei que eu fecho um cliente. O conceito da receita previsível, né, Daryl Ross, né, Predictable Revenue, que, inclusive, quem tá vendo a gente deveria ler porque muda vidas, né? Então, a partir do momento que você tem um funil bem definido, você gera previsibilidade e você se torna a prova de crise. Por quê? Porque é previsível. Então, a partir do momento que você sabe que você precisa mandar 40 mensagens pra poder fechar 2 negócios, se eu tiver num mês difícil, eu mando 200 mensagens. Se eu tiver num mês bom, eu não mando mensagem nenhuma. Entendeu? Porque eu sei exatamente qual é o meu funil. Porque eu já testei quais mensagens funcionavam melhor, quais assuntos das mensagens funcionavam melhor, qual o formato da reunião funcionar melhor. Inclusive, eu tenho um estúdio muito bacana em casa. Um estúdio. O meu home office é um estúdio muito legal, com microfone desse, com câmera profissa, com iluminação. Cara, quando entra no call, o cara fala, você tá num estúdio? Eu falei, não, tô aqui, tô em casa no meu home office. Por quê? Porque isso já traz uma percepção de qualidade enorme. Quando você tem um efeito uau, quando o cara abre a câmera, cara, exatamente. Ele mexe o saco. Ele fala, cara, você faz as reuniões, parece que você tá... Não, mas então, olha só. Agora você deu a letra, o cara vai mexer o saco pra caralho, cara. Olha o fundo aí. Olha que legal isso. Gente, eu sou o cara que nunca pus um fundo artificial nas minhas... Não, eu não tenho fundo artificial. Eu tenho um fundo muito legal, com iluminação. É, não, porque ele quer mostrar justamente um fundo legal. Com plantinha. Aí me perguntam, pô, Rafa, mas por que você... Pô, você precisa ter essa estrutura? Eu falei, cara, sabe por que eu tenho essa estrutura? Porque aumenta a taxa de conversão. Aumenta, cara. Porque aumenta a minha taxa de conversão. É verdade. Porque quando eu faço um call e o cara tem essa percepção de qualidade no meu call no Zoom, ele fala, cara, se o call do cara tem essa qualidade, imagina o serviço. Sacou? Que é o mesmo... O mesmo princípio que o mercado digital, especialmente o pessoal de produtos, de infoprodutos e tal, eles usam daquele curso de graça para o cara ter um impacto foda da qualidade e falar, caralho, se o de graça é isso, imagina quando eu pagar o cara. Às vezes tem o efeito contrário também, né? Deixa eu explorar com você uma outra coisa, que aí não tem necessariamente muito a ver com growth, mas eu queria te ouvir. Me fala um pouco sobre aquela estratégia de criar um movimento ou criar um boom no mercado para, de alguma maneira, através desse movimento, desse boom, ganhar view, ganhar marketing, ganhar exposição. E aí eu estou me referindo àquele caso teu do feriado, que você fez uma declaração, aí caiu a mídia toda em cima de você. Explica um pouco desse caso. Esse caso é, no mínimo, inusitado e engraçado, né? Eu me tornei o empresário mais odiado do Brasil em 2018, quando eu publiquei um post que, na verdade, era um post que a gente sabia que ia gerar o mínimo de movimento. Eu e o meu sócio, o Rafa Kribitz, a gente fez aquele post como um experimento social. Até porque eu já tinha feito um post muito parecido um ano antes, que já tinha dado algum buzz, só que a minha rede era completamente diferente e muito menor. E aí, inclusive, vale a pena ler o livro do Ryan Holiday, que é... Excuse me, I'm lying... Que é, tipo, desculpe, eu estou mentindo. Que é um livro de como que ele usou estratégias de manipulação de mídia de massa, ok? Então, vamos lá. Esse é o começo da história. Então, a gente, com esse livro como nosso roadmap, a gente falou, cara, vamos fazer um post viral. Esse post provavelmente vai ser identificado pelos pequenos blogs. Quando os pequenos blogs identificarem esse post, a gente vai fazer um jeito desse post chegar nos médios e grandes portais. Quando ele chegar nos médios e grandes portais, a gente vai dar um jeito desse awareness chegar nas grandes mídias de massa. E depois de chegar nas grandes mídias de massa, a gente vai para a TV. Esse era o nosso experimento, a nossa hipótese com esse post. Só que o post, tipo, bombou muito mais do que a gente imaginava. Mas aconteceu isso. Ele primeiro foi identificado por portais de nicho, de galera meio esquerda CLT ali. Eu não estou entrando no mérito... O que era o post, irmão? Ah, tá. É um post de cara que é, assim, um post criticando a baixa produtividade do funcionário brasileiro. Então, eu sei que é um assunto super sensível, mas qual era a pegada? Cara, o brasileiro trabalha muito, mas produz pouco, entendeu? Assim, no final, sabe? O KPI é o trabalho e não a produção, né? Exatamente. A entrega, ela é menor do que países que têm processos produtivos até bem mais tranquilos do que o nosso. E ninguém fala que eu trabalho horrores, entendeu? Inclusive, tem uma métrica que eu acho que o americano entrega quatro vezes mais resultado do que o profissional médio brasileiro. Pelas mesmas horas trabalhadas. E eu já tive indiano no meu time, na minha startup, e eu já tive CTO que eu trouxe do Vaio do Silício. Ambos pediram para sair depois de um ano e meio, dois anos, que não aguentaram o Brasil. O comprometimento, o nível de produtividade, o nível de serviço, etc. Então, eu tinha o mínimo de embasamento para poder falar aquilo que eu falei lá do post. Eu falei, cara, gente, poxa, é uma pena a gente estar discutindo aqui novos feriados no Brasil, num momento onde, cara, a gente tem problemas de produtividade seríssimos, entendeu? Aí o título era O Eu Odeio Feriado. Mas isso era muito mais para poder chamar a atenção da galera para um assunto que era produtividade. E aí esse post foi encontrado pela galera, a galera mais esquerda, muito chateada com o meu posicionamento. E o negócio começou a tomar corpo, começou a tomar corpo. E aí explodiu. Só que aí a gente usou essa mecânica mesmo. Quando isso saiu nos pequenos blogs, a gente descobriu quais eram os e-mails dos editores dos blogs maiores e mandou e-mails anônimos, do tipo, cara, vocês viram essa polêmica que está rolando no Facebook desse post desse cara? Eu acredito que você fez isso. Caralho, está bombando. É, juro. Aí o negócio foi para os posts maiores. Aí a gente pegou os posts maiores, criamos vários e-mails, mandamos para os editores das mídias de massa, grandes publicações. Vocês viram esse post desse cara do Facebook? Ele saiu nesse... Está bombando essa discussão. Aí a gente foi lá. Pequenas empresas, grandes negócios. O Alexandre Moraes mandava um e-mails. Veja. Não, aí eu dei entrevista na Veja. Não, mais indo contra isso. É, eu tenho preso hoje, cara. Não, aí nas pequenas empresas, grandes negócios, comecei a dar entrevista em vários lugares, aí meu sócio falou, agora vamos para a TV. Eu falei, de jeito nenhum. A última coisa que eu quero é, tipo, ser o cara que está levantando essa bandeira. Isso aqui era um experimento sociológico aqui que a gente estava fazendo para poder ver se a gente conseguia manipular a mídia de massa com um post na internet. A gente provou o nosso ponto. Cara, tornou minha vida um inferno. O Greta Thunberg da Brasil. Cara, tornou minha vida um inferno. É mesmo? Entendeu? Quando você fala, dá um pouco de noção. O que é que tornou um inferno? Ah, eu fui ameaçado. Minha mãe foi ameaçada. Meu pai foi ameaçado. Meu irmão foi ameaçado. Entendeu? Todo mundo fechava perfil. Eu andava na rua. Eu cheguei a estar em restaurante. O cara falou, você é aquele babaca do feriado? Eu falei, sou eu mesmo, cara. Um beijo, um abraço. Sacou? Só que, só que tem algo muito interessante por trás. Eles são zero meu ICP. Aquele post era feito para o meu ICP, que é quem vai me contratar. Não para quem está reclamando de como eu sou maníaco e trabalho no feriado. Entendeu? Então, isso gerou um nível de exposição altíssimo para mim. Ao mesmo tempo... Todo mundo quer me contratar. Todo empresário. Eu quero contratar esse cara maníaco que não tem feriado. Caralho, faz sentido o que ele está falando ali. Exatamente. Eu me vejo nessa porra. É esse cara que eu quero contratar. O cara que tem agência que trabalha no final de semana, que está revoltado com essa produtividade, que está buscando melhorar sempre. Então, isso gerou uma awareness legal, mas também teve o trade-off, que foi, cara, essa polêmica que me deu... Nossa, aí... Não, e o pior de tudo, apesar de ter sido em 2018, e é uma matéria que gera muito engajamento por causa da polêmica, todo... Feriado, eles publicam de novo. Entendeu? Aí, quando está chegando o feriado, 7 de setembro, está vindo aí, eu já me preparo e falo lá, vamos nós, entendeu? Que vão publicar. Tá. Vão publicar bastante coisa sobre feriado. Pensa um minuto que tem um hieroglifo ali. O que que é, Pat? Deixa comigo, deixa comigo. Você conseguiu entender o hieroglifo? Não, não. Então, beleza. Isso a gente usou algo com zero custo, estratégias de manipulação. Não estou dizendo o que a gente faz nem nada, porque foi um experimento, tá, gente? Sem entender, não faço para os meus clientes. Nada disso. Isso foi eu, meu sócio, a gente se divertindo e o negócio tomou uma proporção muito maior. Ouvir dizer que eu estou no business de pesquisa de eleitoral. Cara! Estou trabalhando agora. É. A gente... Aí, ó. Está engasgando. Está engasgando. Não, porque tem o nosso maior case, é o que eu menos posso falar. Que a gente foi contratado por um país da América Latina para poder eleger um presidente. E a gente elegeu. Eu não posso falar quem, quando, onde, nada disso. Não tem que matar todos vocês. Mas foi muito legal, porque um cliente nosso falou, cara, eu conheço o pessoal desse país e eles me procuraram para saber se eu tinha alguém de marketing, alguém bacana para ajudar na campanha. E eu, como eu sou muito satisfeito com o trabalho de vocês, que é um pouco diferenciado, eu queria saber se vocês terem, estão dispostos a... Pô, empresa de carioca destemido. A gente falou, claro, vamos nessa. Assim, se der tudo errado vai ser uma ótima história para contar e se der certo vai ser uma melhor ainda. Entendeu? E aí a gente foi lá. Lá para o país. A gente nunca trabalhou com marketing político. Nada disso. Ninguém tem zero. Tinha zero histórico. Qual era a nossa premissa? Já que a gente não tem zero ranço político no sentido de... Vamos tratar o produto como produto. Exatamente. Vamos usar nossas estratégias que nem a gente faz para os nossos clientes, cara, para poder convencer as pessoas no país inteiro como a gente convence um ICP, um público do nosso cliente. E foi isso que a gente fez. A gente passou quatro meses que nem louco trabalhando, que nem um maníaco lá. E a gente tirou o cara que era tipo o segundo, terceiro lugar do candidato, que tinha 10% da verba do primeiro lugar. E a gente elegeu o cara. Entendeu? Foi tipo sensacional usando estratégias de mercado. Tá? Assim, nada... Nada muito... Era diferente porque a gente usou muito chatbot, muita mídia segmentada, muita automação. Coisas que as pessoas não estavam usando nessas campanhas. Até porque num país eco da América Latina não tinha nem essa cultura, nem essa maturidade tecnológica, vamos dizer assim, do concorrente. Que a gente, como equipe de cinco pessoas, conseguimos virar o jogo de um cara que tinha equipe de dezenas e muito mais grana do que a gente. Porque a gente usou métodos não convencionais, né? Para o mesmo jeito que a gente usa dos nossos clientes, usando muito teste. Ah, isso vai funcionar? Não funcionou. Então vamos usar outra coisa. E isso foi muito legal porque é um case incrível. Só que eu não posso contar muito mais do que isso porque, né? Tá tranquilo. Se você tivesse que falar algumas coisas que o empresário, né? Que o empreendedor não deve fazer no que diz respeito a marketing digital, a growth como um todo, assim. Cara, acho que a primeira coisa é assumir verdades absolutas. Né? Assim, porque negócios são organismos distintos, vivos. Segmentos de público são diferentes. Momentos de história. Então não é porque funcionou com a outra empresa ano passado que vai funcionar para a sua empresa esse ano. Né? Não é porque funciona para um teu concorrente que vai funcionar para você. Não pegue táticas ou estratégias prontas. Não, acho que pode sim. Pode e deve. Porque olhar para o lado é uma forma de também economizar tempo. Porque se tem algum concorrente que está fazendo algo muito legal, mas não assuma que aquilo é verdade absoluta. E não assuma, cara. Não coloque todas as suas fichas naquilo antes de testar. Então, cara, pega as ideias todas e experimenta. Cara, faz aí o teste em uma pequena escala, gastando pouco, com indicadores claros, objetivos claros por cada experimento. Essa campanha no Facebook tem que reduzir 20% do nosso custo de aquisição. Pronto, esse é o objetivo daquela campanha. Você já tem os custos que você tem hoje em dia, você vai rodar outro formato em vídeo. Tá bom, a gente nunca fez campanha em vídeo no Facebook ou no Instagram. Vamos fazer essa campanha em vídeo, vamos ver se a gente reduz 20% do nosso custo de aquisição em uma semana. Gastando 200 reais. Então, faça isso e verifique se tem um resultado. Funcionou? Aí sim, aquilo pode se tornar uma verdade absoluta para você. Mas não assumir verdades absolutas. Segundo ponto que eu acho que é importantíssimo é não achar que as coisas vão ser simples como você está sendo vendido. O mercado de fórmulas prontas, o mercado de soluções mágicas... Balas de prata. Ele trata a exceção como regra. Então, você fala, cara, sabe qual é a taxa de sucesso de um day trader que ganha dinheiro? É 0,1%. E os caras vendem como se você fosse day trader e você vai virar um milionário da internet. Sabe qual é a taxa de sucesso de uma empresa? De quantas empresas ficam vivas? É tipo 10% depois de 2, 3 anos. Então, não funciona para todo mundo. É, lógico que é do esperma. Então, o mundo do marketing está vendendo muita exceção como regra. Então, as pessoas não estão cientes dos riscos e dos desafios de você ser um empreendedor, de você abrir um negócio, que é muito mais difícil do que estão te mostrando. Então, o ponto que eu falo, assim, não é para você não empreender. Pelo contrário, mas é entender os riscos inerentes a esse movimento que você está fazendo. Porque, cara, sanidade mental, divórcio, características que o empresário tem, muito mais pesadas do que quem tem o emprego estável. E o primeiro risco que está mais dado de todos é a irrelevância, né? Esse já está dado. Sim, exatamente. Você montou e não aconteceu nada. Exatamente, exatamente. E aí também é uma coisa legal. Cara, lida bem com o desapego, entendeu? Se você está montando um negócio, montou um negócio, tem 2 anos, não gerou um real, esquece se o negócio deu errado, entendeu? Porque, normalmente, quem está começando tem aquela sensação de primeiro amor. Primeiro amor com a sua primeira startup, com o seu primeiro negócio. E ele fala, não, eu vou até o fim. Inclusive as empresas. Por isso que elas não fazem MVP. E o tempo. Né, cara? Se esse negócio não virou um real, não tracionou em 2 anos, esquece, mata esse e cria outro. Não tem problema. É o que a gente chama de empresa pônei, né? Envelhece, mas não cresce. Então, exatamente. Então, tipo, mas eu também vou pegar mais um ponto aí. Então, né, o ponto de você saber lidar com o desapego e entender que às vezes você perde as batalhas e está tudo bem. Parte para a próxima. Outra coisa. A falácia da escala. Né, assim, todas as empresas vão virar unicórnio, você tem que montar um negócio para dominar o mundo. Não, você só quer ter uma empresa que funcione, né? Exatamente, cara. Relaxa. O Growth Team, ela é uma boutique. Ela não tem pretensão de escala nenhuma. Por exemplo, fatura milhões por ano, tem 20 funcionários, 20 clientes. Pô, a melhor forma, a mais saudável é de eu ter qualidade de vida, dos meus funcionários terem qualidade de vida, e a gente poder dar atenção para o nosso cliente. Se eu quiser escalar, pode ter certeza que vai tudo por água abaixo. Então, tem empresas que podem escalar e tem empresas que não precisam escalar. Eu tenho amigos que têm empresas de software as a service, que os caras faturam 200, 300 pau por mês com 10 pessoas na equipe. Entendeu? Todo mundo ganha bem. Essa mentalidade, né, irmão? Todo mundo é feliz. E não precisa dominar o mundo, entendeu? Isso é mentalidade. Mas aí, assim, né, cara? Eu vou montar meu negócio, vou ser o novo Mark Zuckerberg. Cara, não precisa ser isso para você ter qualidade de vida, para você ter tempo, ganhar dinheiro e fazer as coisas que você sempre sonhou. Que é uma variável importante. Então, acho que essas são questões importantes, entendeu? Essas são questões importantes. Rafa, cara, a gente está chegando aqui nos finalmentes, a Paty está levantando a placa para mim umas três vezes ali. É, sei como é que é. E eu queria te ouvir na nossa pergunta clássica aqui, cara. É, por que que o Rafa é um vida louca? Cara, é... Porque ele testou para caralho. E agora ele pode afirmar que é... Eu sou esperto, mas que passou... Porque em 21 anos, muita coisa acontece de bom e de ruim. E eu aprendi a lidar com a roller coaster da vida, com essa montanha russa que é a nossa vida. Exatamente, que é uma coisa que também, assim, entender quais são os ciclos. Entende que sua vida é feita de ciclos. Se você está num ciclo de profissional, de maníaco, cara, você vai abrir mão ou de questões físicas, suas, pessoais, ou de questões pessoais, como família, relacionamento, etc. Os ciclos dificilmente trabalham juntos, entendeu? E as pessoas não entendem isso, porque todo mundo busca a vida plena. E a vida plena, se você busca a vida plena, você vai ter um processo de frustração contínuo a vida inteira. Você tem que entender os ciclos. Se você está num ciclo profissional de construção, cara, foca nisso e você vai abrir mão, cara, da tua família, do teu relacionamento, etc. Porque senão você não vai conseguir ter o foco necessário. Então entende esse ciclo. Entende que todo ciclo tem começo, meio e fim também. Eu passei muito tempo construindo num ciclo de construção onde eu abri mão de tudo isso. E hoje em dia eu estou num ciclo diferente. Eu estou num ciclo de consolidação, de crescimento e também de qualidade de vida, de focar em coisas pessoais, em estar saudável fisicamente. Desde vida louca. É, assim, mas, cara, 20 anos. Entendeu? 20 anos. Você não vai fazer todos esses ciclos em um ano. Claro. Então você tem que entender, dar tempo ao tempo e entender que são ciclos. Às vezes você consegue juntar dois ciclos, mas dificilmente você vai conseguir ter os três ciclos juntos. Que é pessoal, físico, mental e profissional. Impossível. Entendeu? Impossível. Se você busca isso, você vai ser um eterno frustrado. Mas se você entende esses ciclos, torna tudo mais fácil. Você fala, não, cara, eu estou num momento nesse ciclo. E fica mais fácil de você falar para os seus pares, para a sua mulher, para os seus filhos, para a sua família. Cara, desculpa, eu estou num ciclo de missão aqui. Vai durar um, dois anos. Mas, cara, é isso que eu preciso investir nisso para poder ter a construção do meu sonho. Entendeu? Eu acho que isso é legal falar. É, eu acho que tem uma reflexão importante aí, cara. Que é essa questão da relação entre o que você está buscando e qual é a trajetória que você construiu para buscar isso. Versus todas as outras variáveis da sua vida. Porque, cara, aquele papo antigo que tinha, eu sou isso no trabalho, eu sou aquilo no pessoal. Essas coisas se misturam hoje em dia. O negócio é meio que igual, né? Total, total. Então, tem aqui, abrir mão de algumas coisas. E quando eu te ouço, eu me vejo, o Daniel sabe, eu me vejo um pouco no que você está dizendo. Porque eu acho que é assim mesmo, velho. Sim. Às vezes você vai ter que tomar algumas decisões que as pessoas não entendem ou que você mesmo, naquele momento, talvez não entenda por um propósito, talvez, lá na frente. Não, e outra coisa, também não sou nenhum dono de verdade absoluto nem nada. Isso é o que, cara, nesses 20 anos eu aprendi a lidar, ser resiliente, entender, cara. Já acertou, já cagou. Baixas e baixas é contínuo, faz parte, eu lido bem, cara, com frustração, eu lido bem com esses ciclos todos. Eu sei, cara, se tudo der errado hoje, não tem problema, amanhã eu construo tudo de novo, entendeu? Assim, vou começar a testar, vou começar a experimentar e vou sair do zero, não tem problema. Então, eu acho que essa que é a mentalidade, mas poucos conseguem ter essa potência, vamos dizer assim. É, a gente... Esse maluco aqui é assim, ó. A gente tem uma forma de enxergar parecida, porque quando você olha para a realidade hoje, eu colocaria um quarto pilar no que você falou ali, você falou profissional, pessoal, mental, relacionamento. Tem um quarto que é espiritual, que as pessoas deixam muito... É, que eu coloco dentro do físico, mental, espiritual, pode ser. Mas é uma outra dimensão ali. Perfeito, perfeito. Porque ela, de alguma maneira, conecta você com algo que está fora de você, né? O teu mental conecta você com o dentro de você. E aí, quando você não tem essa dimensão, você tem um risco enorme de se afogar em si próprio, cara. E isso que a gente olha para hoje e vê as pessoas se afogando em si próprias, cara, a gente brinca que é uma geração de geleia, cara. Que é uma geração muito frágil por dentro. Total. E essa parada do Vida Louca é o seguinte, cara. Geleia é o caralho. Porque deu certo hoje, beleza. Não quer dizer nada. Deu certo amanhã, beleza. Não quer dizer nada. Deu tudo errado amanhã, também não quer dizer nada. Exatamente. Um dia depois do outro, segue a vida. Então, eu acho que essa tua reflexão é boa, porque para o empreendedor, de maneira geral, o primeiro passo é o cara desencanar e olhar para ele e falar, eu sou de geleia, eu não sou. E a linearidade, que todo mundo... Consistência. Consistência. O cara acha que ser empresário, empreendedor, é linear. Não é. É o oposto. Linear é você ter carteira assinada e dizer que nem é tão linear assim. Que não é. Hoje em dia não é. É isso. E o cara que empresta qualidades. Pô, eu preciso ser criativo. Quem disse? Eu preciso ser genial. Quem disse? Talvez você precise ser só competente. Sim. Fazer bem, bem feito, aquele essencial. É, faz o arroz com feijão bem. Só para poder dar um wrap-up, isso também é legal. Porque o profissional de growth, ele é um generalista especialista. O que é bem difícil, que é o chamado T-shaped skills. É o triângulo invertido. Qualificação em formato de T. Onde você... O topo do T são as skills que você conhece, que são muitas. E a base do T é onde você é especialista. É o gozado que eu trabalho com a ideia visual do triângulo invertido. Que no fundo é um T, né? Exatamente. 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 Então... Mas é muito difícil você ser generalista especialista, porque a nossa formação, e quando eu digo formação nossa, eu digo do planeta, ela é super verticalizada. Total. Porque ou a gente é de humanas, ou a gente é de exatas. Dificilmente a gente é um técnico que sabe de negócios. É, na verdade é uma formação buchiteira, né? Na média. Porque eu sei um pouco, mal e porcamente, de poucas coisas. Sim, sim. E o cara do growth, normalmente, por ele ter essa gama maior de conhecimento, ele também ser especialista em alguma coisa, ele é muito que ele vira um exército de um homem só. Então ele sabe, cara, fazer as coisas acontecerem. Eu sou um cara formado de negócios. Me formei em negócios. Mas eu trabalho com internet, com tecnologia, há 20 anos. Então eu posso me dar o mínimo de luxo a ter conhecimento técnico, a botar a mão na massa, a lidar com o meu time de tecnologia, sem que me enrolem ali muito. E ao mesmo tempo eu sou especialista em venda, em marketing de conteúdo, em falar em público, que são coisas que são forças minhas. Então isso ajuda muito. Mas só para terminar aqui. Fala aí, fala aí. O legal é que agora, cara, quem quiser ser isso consegue. Há cinco anos atrás, quem queria ser isso não conseguia. É, não tinha acesso. Não tinha acesso, custava caro. Ou nem existia as formações, os cursos para você. Pô, eu sou um super programador, mas eu queria aprender um pouco mais de estratégia de negócios. Hoje em dia você tem curso de negócio para programadores. Ou eu quero ser... Eu sou um cara de negócio e quero aprender a ser um cara mais técnico para poder aumentar o meu portfólio de conhecimento. Hoje em dia você consegue fazer isso. E até muito pouco tempo atrás não era viável. Então, pô, estamos aqui falando no podcast de growth, de coisas que há... Cara, ano... Você pode contar numa mão aqui. Há poucos anos atrás ninguém falava sobre esse tipo de coisa. Então isso que é muito legal, essa democratização do conhecimento que existe hoje em dia. É isso aí. E o ponto que eu ia fazer, você fez. Que é justamente a questão do acesso. Tudo está a um clique de distância. Exatamente. É isso. Às vezes eu estou lá dando uma aula e o cara faz uma pergunta básica. Eu falo... Google aí. Aí, faz essa mesma pergunta no YouTube, por favor. Porque aí você não só vai ter resposta, como você vai ver como é feito. Você vai assistir. E se você quiser, você pode assistir em francês, em espanhol, em inglês ou em português. Porque vai ter resposta em todos os livros que você quiser aprender, entendeu? Porque a informação está aí. A informação está aí. É isso aí. Boa. Rafa, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo, cara. Eu que agradeço. Acho que ajudou pra cacete. E aí, acho que é importante as pessoas, os empreendedores, os MEIs, os PMEs, os estrataperos, chamando a atenção aqui, galera, pra buscar um caminho de experimentação mais concreta das possibilidades de cada negócio, chutar menos e buscar mais informação. Isso aí. E isso que você falou... O índice de chutação tem que reduzir. E aquela... Tive uma ideia incrível. Vou construir uma plataforma... Cara, esquece. É isso. Valida antes. A outra que me incomoda muito. Valida antes. Cria uma LNP, ou então cria uma campanha no Facebook, mandando pro WhatsApp, só pra você validar se aquilo, se tem pessoas que se interessam por aquela proposta de valor. O negócio nem existe ainda, não tem problema. Mas valida aquilo antes, entendeu? Antes de você gastar tempo, energia e dinheiro com uma ideia que, pra você, é incrível, mas que você ainda não sabe se o mercado consegue absorver. É, porque é um aquário invertido. Ou então aquela frase, né, do super-homem sortudo, né? Esse axioma é tão ridículo quanto se queira, né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Sim. Não dá pra viver com esse tipo de axioma. Total. Por saber que era impossível, é que eu pulei fora e fui pra um que era possível. Ele soube. Sem saber que era impossível, ele foi lá e soube que era impossível. Ele soube que era impossível, foi e pulou pra fora. Exatamente. O grande produto é descobrir. Exatamente. Então, assim, essas romantizações que vêm em torno do empreendedorismo... Exatamente. É o que o Wagner fala aqui de papo reto, de vida real, é que a gente tenta desconstruir. Tá bom, cara. Uma coisa é você ter tesão, fidelidade e acreditar no teu negócio. Sem isso, você não sai do lugar. Outra coisa é você acreditar tanto nisso que você morre junto com o negócio. Cara, eu sei que a gente tá na reta final. Posso dar um exemplo real e prático disso? Um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos, não tem muito tempo, virou, Rafael, eu descobri um produto na China, incrível, que não vende aqui nos Estados Unidos, sensacional, cara, e eu preciso, eu tô fazendo uma encomenda de 50 mil dólares. Eu falei, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus, não faz essa encomenda de 50 mil dólares. Você não tem a menor ideia se esse negócio tem alguma aderência nos Estados Unidos. Você não consegue comprar um lote de demonstração, um pedido mínimo e ele falou, não. Então você vai fazer o seguinte, você vai comprar como se fosse um consumidor, compra um produto, tira fotos incríveis desse produto quando chegar nos Estados Unidos, monta uma landing page e começa a vender. Ué, mas eu não tenho produto. Eu falei, não tem problemas, não conta pra ninguém. Você não tem um produto, você tá medindo a temperatura. Se você não vender ou se o custo de aquisição foi muito alto, você manda mensagem e fala, pô, desculpa, a gente, eu tive um problema com o fornecedor, não vou conseguir, devolvo o dinheiro. Paypal, devolvo o dinheiro. Tão simples quanto isso, sacou? E se tiver resultado, aí você fala, beleza, agora eu posso ir lá e mandar os 50 mil dólares. Cara, é isso. É isso que eu falei pra ele. Bota o pezinho na água pra medir a temperatura antes de mergulhar, cara. Porque senão você tá se arriscando muito, se alavancando com algo que você não tem a menor ideia que pode dar certo. Pode ser que não seja nem água, pode ser um gelo. O fundo disso que a gente tá falando de teste, de validação, seja no processo de validação de negócio ou de crescimento, é muito isso, cara. Sempre coloca o pezinho na água antes de você mergulhar, entendeu? Uma vez eu tava no cursinho... Ah, desculpa, ele tá fazendo isso, tá? Ele tá montando... Eu tava no cursinho, agora eu caguei, eu tava no cursinho e uma frase ficou na minha cabeça. Tinha um cursinho que tinha... O concorrente dele tinha a seguinte frase, né? Mais de você e você mesmo. Aí o cara do cursinho em questão que eu fazia, falou o seguinte, porra, isso é uma boa frase, se você for um idiota, você vai aumentar absurdamente o grau de densidade de idiotice, né? Mais de você e você mesmo. Verdade, verdade. Então tem um pouco disso, cara. Por acreditar que era possível, foi lá e se fodeu inteiro. Então, essa é a parada do teste e essa chamada que eu acho que vale a pena deixar pra galera aí. Legal, cara. Obrigado aí, gente. Valeu mesmo. Beleza, obrigado, pessoal. Eu queria convidar você que gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A gente vai disponibilizar aqui as redes sociais do Rafa, aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição. Então, lembre-se que o teu papel aqui é muito importante, ajudando a gente a produzir cada vez mais esse conteúdo pra você nesse canal e da forma que você precisa. Certo, Rafa? Toca aqui, irmão. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu aí pelo seu tempo. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, velho. Muito obrigado. Tchau, tchau.